Oi pessoal da Comunidade Cafeine, eu sou a Thaisa Leal, nutricionista, e hoje eu vou contar pra vocês o que a gente precisa comer antes do treino. Além de te explicar um pouquinho, eu vou trazer umas 5 ideias, assim, receitas pra vocês. Então se vocês quiserem saber, vem comigo! Já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal da Cafeine Army pra você ficar por dentro de todas as novidades, todos os conteúdos, receitas que são incríveis e não perder nada. Mas vamos lá, Thaisa, o que eu tenho que comer antes do treino? Olha, isso é uma resposta que depende de muitos fatores, eu vou tentar te explicar direitinho aqui. Depende do tipo de atividade física que você vai fazer, da duração, da intensidade, da sua fome, de qual momento do dia você vai fazer. Mas basicamente, você pode fazer uma atividade física em jejum, acorda, toma só um super coffee de repente, e vai, você super pode. Mas se você acordou com mais fome ou você quer um pouco mais de performance, você precisa de energia pra que você consiga realmente finalizar e finalizar bem aquele teu treino, a gente precisa que você come um pouco de carboidrato antes do treino, isso é a coisa principal. Mas se por acaso você fizer um treino no meio do seu dia, né? Eu sei que às vezes a vida de cada um é muito diferente, não consegue fazer uma atividade física assim que acorda, vai, sei lá, à noite, depois que volta do trabalho, a sua refeição da tarde, ela pode ser o seu pré-treino. Se você fizer uma refeição, assim, bem completa e que tenha proteína, gordura, além do carboidrato, por exemplo, assim, um almoço ou um lanche da tarde onde, sei lá, seja uma panqueca de banana que leva aveia, ovo e a banana, né? Tem ali a gordura, a proteína, é importante que você espere um pouco mais pra treinar. Se for uma refeição menorzinha, tipo a panqueca de banana, uns 30 minutos pelo menos. Se for um almoço, que é uma coisa de volume muito grande, espera uma hora. Assim, você já fez essa digestão e a energia dessa refeição já tá disponível pra você usar e também você não passa mal, não fica com nenhum desconforto. Agora, se você vai imediatamente treinar, se for no início do dia, você pode ir em jejum, ou se for ainda no início do dia ou no meio do dia e você quer uma energia rápida, pensa num carboidrato. Vou te dar algumas ideias aqui agora. Vamos lá. A primeira coisa é um pão que eu gosto muito de torrar pra ele ficar mais crocante. E aí eu coloco ou na frigideira ou numa torradeira, na airfryer, o que você preferir. E aí a gente vai e coloca uma geleia ali por cima. Ai, eu acho que fica gostoso, viu? Minha próxima dica de pré-treino é... O super coffee, óbvio. Você pode tomar ele sozinho, eu às vezes, por exemplo, acordo, só tomo o meu super coffee, eu vou treinar. Ou ele pode ser acompanhado de qualquer outra das receitas, das dicas que eu tô dando aqui. Quando eu vou fazer um treino mais longo de corrida, muitos quilômetros, eu tomo o meu super coffee e como, por exemplo, o pão com a geleia ou uma das outras ideias que eu vou te dar aqui agora. E eu gosto de preparar o meu super coffee com água quente e só 100ml de água. Porque assim fica bem cremoso. Me conta aqui nos comentários como é que você prepara o seu super coffee. Com água quente, que nem eu. Com água fria e gelo, por exemplo. Leite. Acho que tem várias formas, né? Será que tem alguma outra? Hum, fica aí que eu vou te falar uma outra forma. Olha, eu coloco sempre bem pouquinho aqui. Gente, eu não tenho condições pra essa espuminha e essa cremosidade. Eu não dou conta. Esse aqui é o sabor original, tem também o vanilla latte e o de chocolate. Conta aqui embaixo qual é o que você mais toma. Eu, sinceramente, fico alternando. Cada dia eu tomo um. Hum, nossa, essa espuminha. Vamos. Essa daqui é clássica. Tenho certeza que você provavelmente já fez alguma variação dessa. Que é a clássica banana. Aí vai ser só banana. Banana com aveia. Banana com aveia e mel. Um, a gente bota também pasta e amendoim. É uma fonte de gordura, mas numa pequena quantidade. Pode ser bem vindo antes de algum treino, mas aí tudo vai depender um pouquinho, né? E assim, a banana você pode fazer fatiada. Você pode amassar. Aveia, que pode ser farelo, flocos, o que você preferir. E um pouco de mel. Porque assim, aí o mel dá aquela energia rápida pra você. As quantidades de tudo, gente, que eu for mostrar. Ah, um ou dois pães. Uma ou duas bananas. Quanto de aveia, quanto de mel. Também isso é muito pessoal, né? A próxima receita é pra você que gosta mais de uma coisa rápida, tá na pressa e que seja às vezes líquida. De repente você se sente um pouco desconfortável de tá mastigando, sei lá, de manhã, por exemplo. Prefere beber alguma coisa? Vamos pra esse smoothie, que inclusive é uma delícia, gente. Eu vou dar uma dica mara pra você deixar ele cremosíssimo, que é usar uma banana congelada. Só descasca, coloca num potinho várias bananas, aí você sempre tem ali alguma banana congelada. Pra aquele momento que você quer fazer um smoothie, ou até mesmo comer assim, porque ela fica maravilhosa a textura. Esse é o segredo da cremosidade. Eu vou usar super coffee, vanilla latte, pra dar aquela energia. Inclusive, essa aqui pode ser uma receita bem legal pro verão, né? E vou colocar um pouco de leite. Esse aqui é leite de aveia. Você pode usar algum leite vegetal, leite de vaca, o que você preferir. O leite de aveia, ele tem um pouco mais de carboidrato em comparação aos leites de oleaginosas. Então pode ser uma coisa mais interessante. Minha sugestão é você colocar no máximo, assim, uns 200ml, pra gente realmente ter uma cremosidade. Se ficar muito líquido, não vai ficar tão cremoso. Mas vai ficar maravilhoso do mesmo jeito. E aí você pode colocar aveia, pode colocar mel. Tudo vai depender aí da sua dieta. E você pode ainda colocar também um pouco de cacau em pó aqui, aí fica um sabor chocolate. Fica bem legal. O cheiro disso aqui tá uma coisa maravilhosa. E se você colocar ainda menos líquido, vira tipo um sorvetinho, sabe? E coloca assim a banana no processador. Maravilhoso. Gente, só faz e me conta. Bom, e a última sugestão pra você comer antes do treino é uma maçã caramelizada. Você poderia pegar uma maçã e comer? Você pode, mas ela pode ficar ainda mais gostosa. E aí, basicamente, vamos cortar ela em cubinhos. E você pode fazer várias maçãs. Já deixar uma quantidade grande num potinho na geladeira. E você vai comendo ali durante a semana. Então você pode guardar. Então faz uma quantidade grande, que vai servir de pré-treino também, sobremesa de vez em quando. Aí a gente leva pra uma panela pra refogar. E deixa ela caramelizar. E aí eu gosto muito de colocar a canela. Fica muito bom também com cravo. Eu acho que é interessante a gente tampar a panela. E aí ela vai meio que cozinhando ali naquele próprio calor. Então ela solta um pouco da água. E essa água, como tem um açúcar próprio da fruta, ele já vai caramelizando. E aí você vai misturando, ele vai grudando na própria maçã. Então é uma coisa maravilhosa. Vira um doce que não fica tão mole, porque a gente não tá adicionando água. Ele vai realmente caramelizando. É uma maravilha. E aí a gente pode até de vez em quando só acrescentar um pouquinho de água. Você sentir que tá grudando muito no fundo, porque de repente o fogo tá muito alto. E aí vai jogando um pouquinho de água aos poucos e misturando. E fica uma coisa maravilhosa. E aí você pode comer quentinho ou gelado. Como você vai deixar na geladeira, juro, gelado fica uma delícia também. Ou então você só pega, bota um pouquinho num prato, num potinho e esquenta antes de comer, se você preferir quente. Eu vou colocar um pouquinho de pasta de amendoim. Se você for comer com pasta de amendoim, é bom você esperar um pouquinho ainda antes de treinar. Mas também tudo depende do treino. E isso aqui fica uma coisa que vocês não têm noção não. Você vai ficar feliz com o seu pré-treino. Bom, quero saber se vocês já fazem alguma dessas receitas. O que vocês comem antes do treino. Comenta aqui pra gente compartilhar essas dicas. Deixa um like no vídeo e se inscreve aqui no canal pra você fazer parte dessa comunidade maravilhosa. que fala sobre bem-estar, receitas, sabor, saúde. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto